E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Sextou e com chuva, né? Todo o estado de São Paulo tem aí área de instabilidade, tem frente fria se formando, tem massa de ar polar chegando. Tudo pra deixar o fim de semana com o tempo instável, principalmente no litoral. Porque no interior, hoje com chuva, amanhã melhor e domingo melhor ainda. Agora, o litoral é que sofre com a interferência da massa de ar que joga a umidade. Então, além da queda da temperatura, do reforço do agasalho, precisa tomar cuidado com os efeitos dos ventos que serão frios e úmidos e dão aquela sensação maior de frio, principalmente entre capital, vale e litoral. Situação de instabilidade que vai permanecer mais no sábado, menos no domingo e vamos ter aí uma queda acentuada da temperatura. Agasalhos prepararam? Então, já vamos aí ter de colocá-los de hoje pra amanhã e também até o meio da semana que vem. Muito gelo pela frente até geada vai acontecer no sul do estado, também na Serra da Mantiqueira. Dia dos namorados, quentinho pra muitos, frio para outros. Tem um agasalho sobrando? Dá pra quem não tem. Um abraço a todos! Aumento o tempo!